E aí pessoal, vamos continuar aqui com as nossas violas. Veja que a gente já brincou aqui bastante com o nosso REST Application aqui, já usamos bastante o JSON, já fomos lá no cliente, já exportamos ele aqui, tudo funcionando perfeitamente, né? E agora a gente vai evoluir, pessoal, a nossa aplicação. Eu quero matar dois coelhos com uma tacada só. O que a gente vai fazer agora? Bom, nós vamos fazer o seguinte, como é que faria para mim trabalhar com banco de dados? Ah, eu tenho aqui uma lista aqui de clientes, de produtos, eu gostaria de expor essas informações, tá ok? E outra coisa, como é que faço para trabalhar com segurança? Como é que faço para mim, por exemplo, eu quero sim, através do meu URL expor, mas eu não quero que o usuário comum consiga visualizar, eu quero enviar aqui fotografado. Aí lá o meu software cliente pega o seu URL e lê os dados desse criptografa e usa. Então, dali a pouco você tem toda essa questão da segurança, talvez dependendo da situação, tu não quer expor os teus dados. Então, essas duas coisas vamos matar agora, vamos ensinar para vocês. Então, olha só, vamos vir aqui, eu vou fechar esse cara aqui, tá? E eu vou, vejo que para adiantar aqui, eu já criei aqui uma passinha chamada, então, projeto 11, rest reflection, tá ok? Tá aqui então, eu criei já duas passinhas vazias, só para adiantar aqui o processo aí para nós. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no nosso Delphi, vamos criar aqui um novo, order e vamos pegar aqui um rest application, certo? Estrandalone, normal, VCL e Firemonkey, vou pegar aqui o Firemonkey mesmo. Vou testar a minha porta, ok, tá liberado, 8080. Temos aqui os exemplos, né? Vamos deixar esses exemplos aqui. Eu vou usar um data módulo, por quê? Porque a gente vai expor, vejo que antes a gente usou só o t-component, né? Então, era somente código, até diz aqui, ó, only código, certo? Somente código, simples códigos. Aquele, agora a gente vai usar o data módulo, opa, então, agora a gente vai poder estar arrastando componentes, né? Para conexão com o banco e tudo mais e é o que a gente vai fazer. Vamos avançar aqui, é aqui então, aonde a gente vai querer colocar essas informações, certo? Vou dar um CTRL V aqui e eu vou botar aqui então o nosso barra, deixa eu ver qual que é o caminho aqui, bem certinho. Ah, é o server, né? Então a gente vai deixar um CTRL C aqui, já deixar aqui um CTRL A, CTRL V. É aqui que eu vou botar ele, vejo que já está gerando tudo aqui, certo? Até a gente poder renomear aqui, então, server, projeto 11, né? Pode ser, não tem problema. Aqui então, vai dar o nome, o form server. Ah, eu acho que eu vou aproveitar o anterior, o form, tá? Só o form aqui. Eu acho que eu vou aproveitar do exemplo anterior, esses caras aqui deixamos tudo assim mesmo, server métodos aqui, tá? Beleza. Como é que eu faria, pessoal, para eu aproveitar, por exemplo, aquele outro que ficou mais legal? Bom, só para vocês verem que isso aqui já está funcionando, tá? Se a gente ver aqui, ó, demora um pouquinho, claro. Se a gente ver aqui, né? Startar aqui, vejo que ele já está funcionando aqui, já traz aqueles dois padrões dele, né? Enfim, isso aqui já está funcionando, beleza. Então, só que eu quero aquele outro que eu fiz antes. Então, vamos vir aqui, vamos voltar lá para esse cara aqui. O que, inclusive, vocês podem usar ele, né? Podem melhorar ele, claro, e estar usando sem nenhum problema aí nas suas aplicações. Aí, você vai fazer uma vez, você não vai ficar fazendo dez vezes a mesma coisa, né? Então, eu quero usar esse cara aqui que eu criei, o form server, né? E aí, vamos simplesmente, então, aqui, vir no nosso project e adicionar ao projeto exatamente o meu form server, certo? Certo? Ok, é que já tem um com esse nome, né? Que é o form 1, certo? Já tem um com esse form. Deixa eu ver aqui, então. Esse aqui está form... O name está form server, né? Está aqui form... Form 1 server, certo? E nós temos aquele outro que é só o form. Daí, esse aqui ficou form 1, tá bom. Ok. Vamos vir aqui no menu project, options. Aqui em forms, aqui. Vejam que... Tem o form 1, ele não... É como se ele não tivesse... Ele não... Ah, tá? Não foi para o projeto ainda. Deixa eu apagar esse cara aqui. Vamos adicionar ele de novo. Agora que eu renomeei o form server. Pronto. Agora, sim, ele faz parte do meu projeto. Se a gente adicionar aqui... Aqui no meu formulário aqui... Vamos jogar isso para o lado. Deixamos só esse cara aqui para executar. Então vamos testar aqui. Sempre bom ir fazendo, testando, né? Que é para evitar aí... Confusão. Então... Beleza. Vamos... Beleza. Se a gente abrir o browser aqui... Já vai funcionar aqui, que é uma beleza. Certo? Beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui, beleza. Então, é o seguinte, meus amigos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar aqui a parte de conexão com o banco de dados. Tá certo? Eu quero prover aqui uma conexão. Então, a gente vai pegar aqui o nosso... Onde é que está aqui? O métodos. Veja que o métodos, ele é um data módulo agora. Diferente lá do projeto DESC que a gente tinha feito. Lá a gente não tinha um data módulo. Era somente... Era somente aqui... Arquivo, né? Somente código. Era só component. Aqui não. Agora a gente tem um data módulo. A gente pode estar fazendo a conexão. Então, vamos conectar com outro dado. Certo? Beleza. Então, qual que a gente usa? FD Connection. Certo? Isso aqui, pessoal. Quem vai estar usando depois vai ser lá o meu client. Tá certo? Então, vamos usar aqui o FD Connection. Vamos pegar aqui e vamos criar um banco de dados. Então, vamos usar aquele banco de dados que eu usei lá no meu curso anterior até. Deixa eu ver se tem aqui o banco de dados. Aqui... Eu não me lembro. Eu acho... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Para evitar confusão, eu vou pegar o banco de dados que está aqui no projeto 1. Está aqui. Vamos copiar esse banco de dados aqui. E vamos jogar ele para cá. Dentro aqui desse server aqui. Vamos colocar esse cara aqui dentro. Certo? Beleza. Então, o banco de dados está aqui. Aqui é CTRL C. OK. E vamos vir aqui e colocar aqui dentro. Vamos pegar aqui o Firebird. Certo? E agora vamos selecionar esse banco de dados aqui. Está aqui o banco. Vamos lá. Então, sysdba e o master key. Beleza pura. Agora vamos vir aqui. Vamos, então, agora desmarcar esse login aqui. OK. E está aqui. Vamos tentar conectar só para ver se está OK. Ó, conectou. Show de bola. Certo? Então, está beleza. Agora a gente vai usar o quê? Vamos usar aqui um fdquery aqui. Certo? E vamos dar aqui. Vamos melhorar aqui um pouquinho. Pelo menos esse nome aqui. A conexão está OK. E o name aqui vai me dar fdquery. Bairro. Veja que eu tenho lá, se não me engano, só uma tabela de bairro. Aqui. Vocês lembram, né? Que a gente usou ali nas aulas passadas. Essa tabela aqui. Eu botei aqui uns dadinhos a mais. OK. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Gustavo, eu ia dar boa noite para mim. Também. Onze da noite. Bom, e aí vamos lá. Agora o seguinte. Por que eu estou... Como a gente perde o foco, né? Tá. Vamos vir aqui e dar um select. Select asterisco from bairro. OK. Vamos executar aqui. Olha lá. Veja. Trouxe. Então, aqueles bairros que eu tenho lá. Então, está OK. Até aqui está tudo perfeito. Está OK? Vamos trazer, então, aqui agora mais alguns links aqui. Vamos trazer aqui o driver, né? O driver do FB aqui. O FB. O FB. Eu já vou trazer tudo o que eu vou precisar. Esse JSON aqui. Porque nós vamos estar enviando os dados do JSON aqui. Vou precisar do bin. Esse storage bin aqui. Certo? Para ele conseguir fazer essa conversão depois. Porque vai em binários. Mas vou precisar do link também do meu driver, né? Do meu banco de dados aqui. FB driver. Aliás, FB. O que está aqui? FB driver. Eu estou cego. Eu não vi aqui ainda. Tá. Bom. Está aqui, então. FB. FB. FB driver. Está aqui. Estes caras aqui. O cursor. Pegamos aqui o cursor. Certo? O bin. O driver. O cursor. O storage. JSON. Ok. Estes caras aqui. Então, pessoal. O que vocês vão fazer? Isso aqui eu estou no servidor. Vejo que a gente nem criou ainda o nosso client. E ali agora, na nossa próxima videoaula, a gente vai criar um método aqui. Vejo que, pessoal, a gente criou aqui. Tem esses métodos. EcoString. E a gente sempre criava aqui mais, né? Mais métodos. É aqui que a gente vai criar, então, mais um método. Um novo método. Para que a gente possa estar enviando esses dados. E depois, lá, o meu cliente estar consumindo esses dados. Ok? Faremos isso na nossa próxima aula. Até mais. Tchau. Tchau.